Através de uma proposta do vereador e presidente da Câmara Municipal de Querma do Rio Claro, nesta sexta-feira estão sendo homenageados alguns servidores públicos. São eles Luiz Antônio de Andrade, Maria José de Oliveira Moraes, também Antônio Benedito Ferreira e José Marcos Ezequiel. Todos eles receberam a medalha aqui do município, através do Poder Legislativo de Querma do Rio Claro. E além disso, houve também uma palestra motivacional para trazer mais sentido, esperança, força a esses servidores públicos de Querma do Rio Claro. A palestra foi feita por Raul Pimenta, do grupo RPM da Cidade de Passos. A gente trouxe essa palestra motivacional para o servidor, dessa data tão especial que é o dia do servidor público. E lembrando que essa palestra que foi dada para o servidor, aconteceu só em 94, lá na época do doutor José. Eu tive nessa palestra e aquilo ficou guardado comigo, esse tempo tudo, ela sempre me ajudou. E essa palestra motivacional vai trazer aí bastante alegria para o servidor hoje. O servidor, ele está sempre trabalhando, sempre levando ali alegria. Você pode ver que todo mundo tem um sorriso no rosto, ele acorda de manhã e ele dá aquele... Tudo dele ele dá para o serviço. Então, servidor com amor e com muita amizade.